E aí galera, beleza? Quero até ver o vídeo de hoje mais um vídeo de Sword and Saddles Só que esse é o 2 E bom galera, Sword and Saddles é um jogo gladiador Que eu gravei e a galera curtiu bastante É um jogo também nostálgico Então vamos lá que é o nosso gladiador aqui né Vamos colocar o nome dele de... De... Adolfredo Esse também é bonito né Vamos colocar aquele aqui Oh, perfeito, ok Assim, assim, assim Opa, o pessoal tá bugando aqui Ops, desativar, sei lá Isso é o que? Isso é a barba Vamos colocar uma barba bonita Adolfredo, esse é um cara bonito Pronto Não, assim tá melhor Tá muito feio Vamos colocar ele forte Que era um cara alto né Pra dar medo nas inimigas né Defesa e vitalidade Ok, eu montei um cara Obrigado por bugar O jogo bugou Obrigado, vamos continuar agora Então vamos montar outro cara É um sinal, isso é um sinal Isso é um sinal Então vamos colocar o cara Não, assim não Ah, o flash Perfeito Assim Sem que a gente tem um cara assim Aqui Não Agora tá bom Vamos colocar ele grande Eu gosto de um cara grande Não, peraí Opa Quase que alguém Opa Quase que alguém falou merda Aqui no vídeo né Beleza A gente tá pronto aqui Nosso senhor Agora é o prologue Que é a parte que vem antes Do negócio lá né Adolfredo, Adolfredo Sim, este era meu seu nome Ok, essa parte eu não entendi É Seus desigladores começaram Isso que eu entendi Vamos começar aqui né Temos que nos aproximar Desse cara e matar ele Vamos Mary, Ed Opey Mary, Ed Vamos para a nossa defesa E ficar um cara mais forte Mais alto E vitalidade também Que é vida né É bom Mary, Ed Beleza Vamos comprar uma arma Vamos comprar uma arma Isso é muito caro Deixa eu comprar uma arma Simples aqui Comprei isso aqui Obrigado Agora vamos comprar botas E alguns equipamentos Para eu sobreviver nas arenas Isso é uma bota boa Isso é caro Isso é bom também Beleza Comprei uns índios aqui Não tão bons Mas são essenciais E vamos para a parte de duelos Vamos lá Tem um cara com 10 de armadura aqui E lembrando Nessa fase aqui O gladiador é muito difícil de morrer Entendeu galera E tipo O first blood Que é o primeiro sangue É o primeiro hit Que eu dou no inimigo É o que vale como vitória Durante essas paradas De antes do seu torneio No torneio oficial A galera tem que morrer mesmo Beleza Vamos para que ataque Atilidade Estâmina Estâmina é boa né De pau Mais estâmina aqui Ok Opei a estâmina E Tenho dinheiro para quem Para nada Vamos embora Duelo Vamos lá com mais um aqui Senhor Vem, vem Por cima Vem cá Vem para cima Vem para cima Ok Peraí Ok Vamos ignorar essa parte Eu perdi porque ele gritou Eu levei um hit Que foi o grito dele Grita Porque se ele gritar E matar É bom para mim né Vamos lá Grita Grita, grita Vem, vem para cima Então Agora ele vem para cima Agora eu dou um normal aqui Opa Mais um hit Uhul Boa Agora na parte De perder no grito Foi tenso Mas tudo bem Vamos para mais um duelo Grita aqui E eu liberei essa habilidade também Que é Windy the Crow Não sei o que é isso Eu sei que é uma zoeira Que eu faço né Ele pode zoar De várias formas diferentes Como dançar Que é uma zoeira muito alta né Maravilhismo Maravilhismo Ele peidou Tá bom Ele peidou Começou com a Pacadaria Eu dou sempre que Que o ataque é um Perdi Vamos mais um duelo Vamos mais um duelo Esse vai ser meu duelo Eu tenho que ganhar Eu não vou fazer vergonha né Esse cara está sem armadura Não dá para ter que ganhar né Olha a arma dele mano Eu tenho a obrigação de ganhar né Beleza Eu bão Maravilhismo Vamos ficar um cara gigante E carisma Vamos para a carisma Para não morrer no grito Beleza Vamos lá Aqui eu tenho um quanto De dinheiro É caro Não dá Desculpa esse Ele fica puto É ok Vamos lá Comprar uma armadura Para cá né Isso aqui né É a única forma de Shield Graves Ok Vamos lá Para o torneio então né Esse é o primeiro torneio Que ele vai participar Então vamos lá Ok Ah não Ele tem estilingue A parada ruim do estilingue Ele vai me atacar de longe E lembrando galera Que nessa parte do torneio A briga é intensa É até a morte A briga aqui no torneio Entendeu Porque esse negócio Levou um hit E acabou não Aqui a briga é intensa E não vai parar de brigar Até um sair mútuo Como eu vou começar Dando um power nele Que não funcionou Deixa eu dar logo Outro power Que não funcionou Esse tem que funcionar né Obrigado Vamos dar um quick attack nele agora Já toma esse hit aí Toma outro aí Toma mais um Mais um Mais um Pou É Dormir de novo Mais um hit Aqui é o Dolfredo Eu não sei o que é esse nome O Dolfredo Deve ser um nome Que eu já ouvi Em algum lugar Mas tudo bem Ok o cara Filha da mãe Me deu um hit Caraca Quase tirou minha armadura inteira Ficou tenso agora Ok Tirou a armadura dele Estamos com vida igual agora Dá pra ganhar Só no quick attack Normal Opa Já tomo esse normal aí Vamos dar mais um hit E o quick attack Opa Saiu alguma coisa Boa Agora eu campeão né Bell roll Campeão da arena Ok Esse cara é muito melhor que eu Vamos ver Doar ele então Vem pra cá filhão Vem cá filhão Pro cima aí Eita filha da mãe Tirou o Tano Também olha esse machado dele Tom Eita pega 38 Caraca Eu vou morrer Pera aí Dorma aí Pera a vida aí Tom Ok Nossa senhora Eu vou morrer Recua Ok Recua 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 Eu vou acabar morrendo galera Se morrer aqui não tem volta não Aqui não tem duas vidas não Vem pegar aqui filhão Eu tenho que perder mais Estamina pra Eu não posso morrer mano Pera Dormir Aí já que eu perdi uma boa parte da vida Pode vir pra cima Ah não Ele tá me zoando Filha da mãe Pera aí Vem cá filhão Opa Ai o power tem que funcionar Outro power Ai ainda tenho que dormir Repedei minha vida Dorme novo Recupera mais vida Valeu Opa Agora é hora da virada É hora da virada É hora da virada É hora da virada Vamos comprar isso aqui né É o jeito né Pera Segura aí moço Eu tenho que pôr mais força Eu tenho que ter mais força Eu tenho que ganhar mais uma Batalha no duelo né Vem cá filhão Vem cá filhão Aqui ó Pou Opa Pou Quick Agora eu pei Eu vou usar todos os pontos de stamina Que eu quero Stamina não Força né Que eu quero Epa Loja errada Ok Comprar tudo aqui Essa clava Comprar essa clava aqui E vamos comprar um peitoral também Que peitoral é muito bom Aqui Perfeito O realm também que é bom né Aqui Nossa meu cara tá muito feio Passei ó filhão Passei ó Passei ó Passei ó Opa Passei ó Passei ó Pou Eu percebi uma coisa galera Meu lugar não é em torneios normal Em duelo não Meu lugar é Eu perdi tanto dinheiro Que eu tô sem dinheiro nenhum Ok Meu lugar é em torneios Ah não Tem que tá nível Ah filha da mãe Vem cá filhão Vem cá Aqui Tá Isso é por cima Vem cá Vem cá amigo Pou Pou Pai né galera Vamos duelo Mais um duelo Que eu acho que eu consegui entrar no torneio Depois desse duelo Vem Vem amigo Vem cá filha Ele tem a barba igual a minha Só o pô tem uma barba nesse mundo E essa barba tem que ser a minha Caraca eu tirei a roupa dele Nossa quase falei Tirei a roupa aí amigo Não não foi bem assado Jó Larry é Jó Nível 7 Eu tô no que tá nível 7 Tem que tá mais um pouco Vem aqui Por cima aí Vem cá Amiguinho vem cá Eita pega Que tapa da Caramba Peraí Toma aí Só dei uma Levou até a cara Que moleque sou eu Vem lá Mais um Vem cá amigo Aproxima aqui Amiguinho Tá Pou Filha da mãe Pou Eita Vamos ver aqui tirar a roupa primeiro Vai Pega minha roupa Tá Peguei a matar Uhul Larry é Jó Ok Isso é pra eu descansar Pra passar a noite É Segunda noite né Ai Tem mais duela ainda aqui Eu tenho que tá nível 7 Pra poder subir Contra a batalha dos torneios principais Toma isso aí Já toma Já toma Pega isso aí Boa Opa Dá um power Eu quero dar um power O power é mais difícil se dá Vocês tão vendo aqui a chance Ele é 27% É Menos É 1 em 3 Perdi Boa isso também Ai meu Deus Tem que disputar mais Tipo que eu perdi Eu tô com sono Meu cara tá dormindo já Dormindo na arena Pera Vamos Aproxima Meu cara Ah pera Boa Aqui Vem aqui amiguinho Pou Pou Uhul Tô em 99% Eu tenho que juntar mais um ainda Pra eu poder ir pros torneios principais Ah eu pego um cara sem roupa também É fogo né Vem aqui amiguinho Pou Eita Pou Não foi Ih rapaz O cara é bom hein O cara é bom hein Ah tá Só pensei que não ia ganhar Nossa senhora Vamos pra em Defesa Defesa é bom Defesa é bom Em ataque também Beleza E Tamina não Vamos pra em Mágica Não mágica Não mágica não vale a pena Porque eu vou usar mágica Ok Vitalidade Agora vamos comprar as armaduras Espera aí Deixa eu ver se eu posso É Eu posso ir pro torneio sim Eu não vou comprar as armaduras Pra ficar fortão né Seis mil Comprei Sou doido Dois mil Não dá pra comprar Comprei E acabou meu dinheiro eu acho Agora vamos pros torneios principais Primeiro tem que enfrentar Adolfredo Adolfredo Esse nome do cara Ok Vamos carregar um poder aqui Filha da mãe Queiro um poder Nossa senhora Vocês viram esse golpe galera É meio que um golpe especial Que ele dá Que golpe foda Você tá pega Espera aí Vem cá filha Amiguinho vem cá Eu quero dar um abraço Pou Pou Espera aí Filha da Filha da Nossa é meia hora de briga Facada É boa É até a morte aqui Agora Gol final É gol final Pô Dois hits Matei Caiu alguma coisa Boa Vamos lá pra o próximo Que é o Eu não sei É o Ok 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 Ótimo Meu inglês é ótimo também Opa Normal Power Power é 50% Ele não tem defesa nenhuma É tipo Entre cada dois golpes Quando eu dou um Não acerto É mais ou menos É a porcentagem É essa Nossa senhora Quem manda defesa baixa Que é alguma coisa Também né Beleza Ganhamos Agora falta mais um Pro chefão Que é o ninja Por cima Corre Power Ih Quick Quick Eu vou sim Pra acertar o Quick Meu Quick É tipo Em cada três chances Só sai duas Deixa eu dormir aqui Descansar aqui Vem agora Toma Ele tem muito Ele tem três anos de vida Só que ele tem defesa baixa Opa Alguém vai ficar nu Alguém vai morrer Agora é a hora do ninja O ninja do mal Não é aqueles ninja né Ai começou com as filha da mãe Filha da Vai trair a minha armadura Com a gente Filha Peraí filho Vem cá O cara Peraí O cara tá Vem cá amigo Ai ele tirou metade Pega Toma Toma A defesa dele deve ser baixa É 36% Ah essa aqui é de 36% 76% 58% é o normal Vou dar golpe normal nele Dá muito mais futura Já toma Normal Normal Nossa Que magia negra foi essa Cara Não dá nem mapa agora Por causa desse golpe Valeu hein filhão Golpe Corre aí Corro bem muito Eu tenho que ficar andando Ele é mais rápido Ele tem agilidade alta E a armadura dele Acho que é melhor que a minha A máxima também Dormir aqui também né Ninguém é de ferro Pô Tá normal Normal é Opa A chance normal Pô O power tá em 1 e 3 Opa Ele tá dando forte agora Que é dano na minha armadura mesmo Opa Tô dando dano ele também Tomei um crito de 6 Ai O que é isso Poção de cura Ok Eu tô ganhando Tô ganhando Tô ganhando Vem cá amigo Que grito Pega E eu ganho na luta Agora é só matar ele aqui Mais um hit Ganhei Ganhei Então é isso galera Eu vou te ver Pra que vocês tenham gostado Se você gostou de seu like Embaixo O jogo vai tá na descrição Caso que vocês tenham gostado Baixar né E esse jogo é meio que versão demo Então Me perdoem Pô Não sei um vídeo longo Não Tá sendo um vídeo longo sim De 6 minutos Mas espero que tenham gostado Se você gostou de seu like Embaixo Valeu galera Beijos E até Mais Fui Tchau